O padre, nos explica essa terceirização via Estado. Olha, minha amiga, recentemente, nos últimos dias, a senhora prefeita publicou nas redes sociais, em várias, eu li, você leu e tanta gente também fez a mesma leitura, naturalmente, porque é uma coisa de domínio público, a questão de fazer a terceirização via Estado, através da Secretaria de Estado competente para o específico assunto, mas ela precisa comparecer perante o público e dar ao povo algumas explicações. Por exemplo, qual será o papel do município? Quem vai cobrar a passagem? Quem vai estabelecer o preço da passagem? Qual é a responsabilidade do Estado? Qual o sistema de fiscalização? Questão de horário? Questão de funcionamento? Os funcionários atuais com os futuros? Como serão esses relacionamentos? Eu, pessoalmente, Maia, tenho muita reserva com essa questão via Estado, por dois motivos. Primeiro, se amanhã fizer a terceirização via Estado, uma concessão pública, nós sabemos que o Estado não está dando conta de pagar nem os funcionários. Prova é que o 13º do ano passado será quitado em abril. Como você vai pôr a porta da sua cidade, a entrada vital, a artéria principal, na mão de um Estado falido e que age com muita irresponsabilidade, sobretudo na questão social? Em Minas Gerais foi preciso decretar calamidade pública por causa da febre amarela no século XXI. No começo do século XIX, extinguiram a febre amarela e agora ela volta. Por quê? Por incompetência administrativa do Estado. É um exemplo concreto. Então, é preciso que a senhora prefeita compareça perante o público. É dever dela, é dever dela dar contas ao povo. E nós estamos pedindo, é isso mesmo, contas, satisfações, para explicar vários pontos dessa questão. Porque a terceirização via prefeitura é muito boa. Nós queremos. É a saída única que existe. Mas aí, estamos aqui perto. Estamos aqui próximos. Estamos aqui para qualquer coisa. A prefeitura é vizinha do Porto. Agora, via Estado, a quem vamos reclamar? Quem vai nos atender? Então, essa questão é uma questão milindrosa, polêmica, altamente grave. E em relação à terceirização via Estado, eu sou contra. Porque eu não quero pôr, na mão de um gerente distante, de um gerente que negocia cargos políticos, de uma política perversa e cínica, a porta principal da minha terra. É melhor que ela fique no nosso olhar. Porque lá no edital que ela publicou, no documento, melhor dizendo, fala que a terceirização será feita pelo menor preço da passagem. Ora, isso é altamente grave. Será que não tem ninguém para assessorar essa senhora? Não. Isso é altamente grave porque vai ganhar a companhia que cobra mais barato. E qual será a qualidade do serviço na companhia que cobra mais barato? Qual será a hipoteca dela, concretamente? Ela vem para ganhar dinheiro. Vai querer pôr o horário? Vai esperar tantos minutos de cada lado? Que condição terá essa balsa? Que tamanho terá essa balsa? Não. Isso não tem cabimento. Tem só a licitação pública, transparente. Fazemos questão da transparência total, geral e absoluta. Mas que o município não fique prejudicado. Porque a terceirização que nós queremos, via prefeitura, absolutamente legal e correta, ética e moral, ela paga o aluguel da balsa e tem troco para a prefeitura. Essa do estado não sobra nada para a prefeitura, preço da passagem, o que der da companhia. Ora, se não querem fazer porque não podem perder as tetas da vaquinha, porque agora querem entregar a vaca, o passo e tudo. Então é preciso responder essas perguntas. São perguntas importantes. E eu aproveito para falar também que os nossos vídeos, graças a Deus, é por graça de Deus mesmo. Eu até achava que seria um grande fracasso mexer com isso. Comecei por termosia contra mim mesmo. Mas eles estão tendo uma média, você é testemunha, de 8 a 10 mil visualizações. Já teve o penúltimo, aquele que eu falei duramente e repito tudo e confirmo tudo, não nego nada. Ele teve quase 16 mil visualizações. Quer dizer, o povo está apreciando. A gente só vê uma vez. Não agradou, não vê mais. Ou seja, tem quase 16 mil pessoas acompanhando, porque o povo está agradando e apoiando. Mas por quê? Porque nós lidamos com a verdade. Nosso objetivo é o bem da nossa terra. Nós não fazemos nenhum outro negócio, a não ser sob a luz do sol, que é a nossa testemunha, a transparência e o bem da cidade. Então, senhora prefeita, nos dê essas respostas, porque tudo está muito obscuro e nenhuma gestão pública pode caminhar pelo caminho da obscuridade. O povo tem o direito de saber, porque o povo é o patrão da senhora. A senhora é nossa funcionária. Está ganhando quase 20 mil por mês para criar a nossa terra. Então, é preciso que nos explique. E nós queremos essas explicações oficiais também, claro. E assim, muito obrigado.